Ave Maria, tinha que ser o teoria Ninguém tá roncando o alto, no giro na quebra Patrícia desce do salto, se envolve com os men da favela Tô com a tag, ele dois escape, o vilão acelera Chama o Nugral e tá com o neutro, se me demora, vira e rega No modelo brasileiro, corpo lacrado em tatuagem Corrente, pulseira, cor é pra trás demais Estilo, mandra que sente a melodia, que te faz enlouquecer Ela que é o convite pra comigo, tu dá um rolê Se solta, Patrícia, se envolve com o maloqueiro Sendo filha de polícia, se solta, Patrícia Se envolve com o orelha, sendo filha de polícia Se envolve, se envolve, se envolve Se envolve com o maloqueiro Sendo filha de polícia Se envolve, se envolve, se envolve Se envolve com o maloqueiro Tô com a tag, ele dois escape, o vilão acelera Chama o Nugral e tá com o neutro, se me demora, vira e rega No modelo brasileiro, corpo lacrado em tatuagem Corrente, pulseira, cor é pra trás demais Estilo, mandra que sente a melodia, que te faz enlouquecer Ela que é o convite pra comigo, tu dá um rolê Se solta, Patrícia, se envolve com o maloqueiro Sendo filha de polícia Se solta, Patrícia Se envolve com o orelha, sendo filha de polícia Se envolve, se envolve, se envolve Se envolve com o maloqueiro Sendo filha de polícia Se envolve, se envolve, se envolve Se envolve com um maloqueiro